Pois é, Shep, um jogo que muito movimentado também logo no comecinho, o Whis tirando ali o flash do robô no começo, o Grel agindo bem cedo também nessa rota do topo, conseguindo um abate ali em cima do parangue, mas foi a única coisa que a Cade conseguiu fazer de muito impactante no jogo, foram esses dois primeiros gants do Grel, depois disso foi um show da Kabum, realmente eles conseguiram dominar muito os dois V2 na rota do meio, o Kud estava dominando muito nos férios nessa nature, e a gente vê que o Tuz até escolheu o incendiar, uma escolha mais agressiva e que se pagou muito do GSTV, uma escolha que eles conseguiram ter em cima da VivoCade e parece que a Kabum estava preparada para absolutamente tudo que a VivoCade ia trazer nessa série, GSTV. Pois é, a Kabum realmente muito bem preparada, não dá para tentar achar um culpado dessa derrota aí no time da VivoCade, foi um time que fez uma grande campanha, dominou a fase regular, nessa reta final não conseguiu acompanhar o ritmo da Kabum, principalmente a gente já vinha apontando como o melhor time dessas últimas semanas, e a Kabum mesmo que estava num nível acima, que os jogadores deram um passo à frente, o Parang muito bem, o Wiz, Tuts, Duts, o Cels também, cara, que dia do Cels, o primeiro jogo ele levou MVP, o segundo jogo ele também veio muito bem, com aquele Terry, que agora mais uma grande partida de Leona, então são jogadores que estão se provando, estão mostrando seu nível e agora vão jogar essa final do CBLOL, tá, Cash? Pois é, GSTV deu para ver bastante que a VivoCade estava já sendo muito impactada, o psicológico já não devia estar muito em dia, o Nosferos teve uma atuação muito aquém daquela que a gente esperava dele, a LeBlanc dele foi um grande destaque que ele teve durante toda a temporada aqui do CBLOL, e nesse último jogo parecia que ele não estava encaixado, o Klaus e o professor também erraram ali no 2v2 na rota inferior, Parang nessa hora ele simplesmente encontrou um barão, aí ao mesmo tempo encontrou um jarro, encontrou um professor ali passeando, levou praticamente todo mundo, era muito difícil da VivoCade conseguir parar esse OIC depois, ele fechou já os dois itens, a Dança da Morte, ele dá muito dano, ele causa realmente muito impacto no mapa no geral, e o Tuts aí, na minha opinião, o cara que jogou muito bem essa matchup, chamou realmente na responsabilidade, são dois jogadores novatos aqui no CBLOL, mas nesse jogo o Tuts aí foi muito dominante, GSTV. Sem dúvida, e esse jogo eu senti que foi aquele jogo clássico de uma MD5 3x0, quando abre o 2x0, pode acontecer isso, né, do mental, do psicológico, de pesar em algum momento, do time sentir que tudo que ele preparou, tudo que ele trouxe de melhor não era suficiente, que a preparação não estava pontual para vencer essa série, eu acho que isso aí é um dos motivos que faz quebrar realmente a mentalidade do time, no momento que as coisas começam a dar um pouquinho errado, a Cade já desmorona e a Kabum, unânime, gigante, para conseguir finalmente fechar essa série no 3x0, chefe. Pois é, realmente é um trabalho incrível de equipe de Kabum, no segundo jogo, como todo mundo falou, teve um grande combate da equipe da VivoCade, mas é aquilo, né, se você não estiver num momento muito sólido, justamente essas partidas onde tudo está muito próximo e você acaba perdendo esse kit, pode ser ali o ponto de virada onde o mental acaba desabando, né, parece, não podemos afirmar, claro, não estamos dentro da cabeça dos jogadores da VivoCade, mas parece que eles tiveram um momento de deslize mesmo e acabaram perdendo um pouco dessa força, né? Talvez, possivelmente, mas principalmente a Kabum jogou muito, simples assim, simples assim, acabou um jogo bem demais, tudo esfrizando a rota do meio para acabar com o jogo da LeBlanc, depois de um erro de rotação, até as teamfights, o Parang, dando um outro nível no topo, é simples, a Kabum jogou melhor.